O cartão C&A Elo Internacional pode ser uma boa opção para você que quer desconto tanto na loja C&A quanto em outras lojas parceiras. Fique ligado nesse vídeo que a gente vai te dar mais detalhes sobre ele. Ele é um cartão Bradescar em parceria com a Elo. Mesmo com aceitabilidade menor, a bandeira traz algumas ofertas especiais como restaurantes, viagens, promoções e outras funções. Com ele você tem 10% de desconto na primeira compra, você pode parcelar em 5x sem juros ou 8x com juros e tem até 100 dias para pagar. Além disso, o Bradescar possui várias ofertas especiais em suas lojas parceiras. E lembrando que quem tem o cartão Bradescar possui 50% de desconto nas redes Cinemark. Esse cartão possui anuidade, por isso é importante você analisar os prós e contras para saber se esse cartão será uma boa escolha para você. A solicitação desse cartão deve ser feita direto numa loja C&A. Não se esqueça de levar seus documentos como RG, CPF e comprovante de renda. Depois é só aguardar a análise do banco que leva no mínimo 10 dias úteis. Se você quer ver outros vídeos com outros cartões, é só dar uma olhadinha na nossa página e no nosso canal do YouTube. Nós descomplicamos os bancos.